Isso aqui basicamente não tem fronteiras, a gente pode utilizar essa parte de animações do After Effects para muita coisa. Fala Dev, se tem uma coisa que eu acho massa em aplicações mobile são as animações que a gente consegue construir e com React Native não é diferente, mas só as animações que a gente pode fazer a partir dos gestos do usuário ou elementos se movendo, para mim não é o suficiente. Então imagine se a gente conseguisse criar, por exemplo, uma animação em um software feito para animações como por exemplo o After Effects, então a gente consegue fazer qualquer tipo de animação e portar isso para dentro do React Native de uma forma extremamente leve, ou melhor ainda, utilizando só JSON. Sim, a gente consegue utilizar uma estrutura de dados feita para qualquer tipo de dado que a gente utiliza para enviar informações entre o front-end e o back-end para utilizar como uma animação dentro do React Native. Olha que loucura, basicamente porque o After Effects ele consegue exportar uma animação no formato JSON e nesse JSON tem todos os passos que aquela animação precisa para se mover ou quais são as cores que, por exemplo, tem dentro daquela animação, daquele desenho os passos que a animação segue, por exemplo, se é um bonequinho ele está andando, daí muda isso para isso em tanto tempo então lá dentro desse JSON fica todos os dados da nossa animação mais ou menos como a gente tem, por exemplo, num SVG para web quando a gente trabalha com uma imagem, beleza? Mas então aqui dentro do React Native, o pessoal lá do Airbnb desenvolveu uma ferramenta que se chama Lotte então deixa eu botar aqui para gravar a minha tela mas essa Lotte depois ela foi migrada para o React Native Community, beleza? Então está aqui, Lotte React Native e basicamente esse Lotte aqui que ele funciona tanto para React Native tanto para iOS que dá para a gente utilizar direto na SDK tanto para Android, tanto para web também dá para ser utilizado o Lotte ele é uma biblioteca que consegue interpretar, ler esse JSON e colocar a animação em tela para a gente simples assim e a gente sai utilizando qualquer animação Diego, quais exemplos de animações que eu posso utilizar? Dá uma olhadinha aqui, tem um site que se chama Lotte Library e aqui tem várias animações prontas que você pode utilizar totalmente de forma gratuita, beleza? Claro que você pode criar suas próprias animações no After Effects e sair utilizando mas aqui tem muita animação legal por exemplo, vamos supor que eu queira procurar uma animação de like como se fosse o like do Instagram que faz aquele coraçãozinho pular vamos dizer assim, eu procuro por like aqui ele vai vir várias opções a gente aguarda um pouquinho, aqui tem uma bem legal tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui também ó, tem uma pulando esse aqui bem legal também então agora, o que eu quero de animação aqui? cara, eu quero alguma coisa relacionada com foguete, com rocket então eu vou procurar por rocket vou ver qual animação mais me agrada aqui dentro e aí eu vou baixar essa animação para usar no meu aplicativo pode ver que tem várias aqui, ó tem umas aqui de loading e tudo mais essa aqui até eu ia utilizar no aplicativo do Rocket City Experience ó, tem esse foguete aqui bem massa caramba, tem esse urso aqui, ó eu vou utilizar esse urso, achei ele muito massa então bora lá eu só vejo aqui, eu posso mudar a velocidade da animação caso eu queira, por exemplo, eu quero que ela fique mais rápida 1.5 de velocidade eu posso mudar a cor de fundo, que aqui está branca né, dá para mudar tudo que eu quiser aqui dentro posso mudar as cores também quando eu dou um edit layer colors aqui, ó ele abre um editor e aqui, por exemplo, eu vou selecionando as camadas ó, tem a camada dust, dust, que é as poeirinhas que ficam passando tem esse code writing vamos ver se eu consigo trocar, por exemplo, a cor do foguete eu acho que aqui não é possível é, aqui o foguete ele não dá para eu editar mas tem várias animações que eu consigo editar tudo aqui mas beleza, vamos lá eu vou baixar agora essa animação a gente dá aqui um download JSON ele tem nos outros formatos também caso a gente queira utilizar um GIF, por exemplo vamos lá baixei o JSON, já está aqui show de bola agora eu vou criar um projeto React Native deixa eu fechar todos os meus VS Codes aqui eu já tinha criado um projetinho para testar essa ferramenta e eu vou criar aqui o RN lot eu tinha criado o lot RN antes para testar vou deixar ele criando o projeto aqui e agora a gente vai ver mais ou menos como que é essa lib como é que a gente faz a instalação e tudo mais então agora que eu já fiz o download da minha animação posso fechar aqui volto aqui na minha biblioteca e agora basicamente lot component for React Native funciona iOS e Android tranquilamente e aqui ele fala o lot é uma biblioteca mobile para iOS e Android que faz um parse de animações do After Effects exportadas em formato JSON utilizando o body moving beleza? e renderiza de forma nativa dentro do aplicativo isso que é bem legal ele renderiza de forma totalmente nativa então React Native consegue criar a interface nativa isso aqui fica bem performático beleza? aqui tem todos os passos de instalação ele acabou dando uns bugzinhos na instalação para mim principalmente porque a versão porque eu estava instalando no iOS no Android ele roda liso, liso, liso no iOS ele deu um bugzinho porque eu estava utilizando uma versão muito antiga do CocoaPods que faz o gerenciamento de pacotes do React Native e aí ele estava dando um erro mas foi só eu reinstalar o CocoaPods na versão mais recente tudo funcionou normalmente então é uma coisa para se manter em mente quando você vai utilizar React Native tentar sempre desculpa manter tudo atualizado então agora eu já criei aqui eu acho que eu chamei de RNLot beleza? agora eu vou instalar essa biblioteca eu vou começar dando um Yarn Add no lot React Native beleza? e eu tenho que dar um Yarn Add no lot iOS também nessa versão específica que ele está citando aqui dentro então vamos lá vou dar um Yarn Add talvez para você quando você estiver vendo esse vídeo a versão já vai ser diferente então sempre olha pela documentação nunca se baseia pelas versões que eu estou instalando em vídeo beleza? e agora para o iOS ele manda eu entrar na pasta iOS e rodar um Pod Install tranquilo? a única coisa que eu precisei fazer também é adicionar aqui dentro do Pod File quando eu estava testando essa biblioteca essa flagzinha aqui use Frameworks simples assim para ele conseguir fazer o match das dependências de forma mais legal aqui dentro então foi uma coisa que eu vi ali na documentação que estava precisando utilizar quando a gente fazia a utilização dessa biblioteca agora eu rodo o Pod Install aqui dentro da pasta iOS Invalid Pod File tá, pera não é Use Frameworks exatamente assim? deixa eu ver como que eu que eu deveria ter escrito isso aqui então Vim www temp lotrn iOS Pod File Use Frameworks Ah tá o ponto de exclamação é no final show de bola agora eu vou dar um Pod Install a gente aguarda um pouquinho ele vai fazer a instalação nativa das dependências já fez tudo pronto e agora é só eu rodar o meu projeto no emulador então eu vou abrir o meu emulador aqui no lado eu posso dar um React Native Run iOS diretamente se você estiver utilizando o Android é só abrir o emulador do Android roda um React Native Run Android e aí ele já vai rodar eu vou aguardar aqui ele finalizar essa execução da aplicação dentro do emulador e aí eu já volto pra mostrar como a gente vai colocar essa animação que a gente baixou aqui dentro da nossa do nosso emulador a única coisa que eu vou fazer é já pegar esse download da animação que eu peguei aqui ó Coddy Writing a Rocket eu vou acessar aqui a pasta temp rn lot e eu vou colocar aqui na raiz mesmo eu vou chamar de rocket.json tranquilo? vamos lá eu já vou abrindo esse projeto aqui no VS Code pra gente não perder muito tempo tranquilo? então vamos lá deixa eu acessar aqui www.temp.rn.lot abro dentro do meu VS Code eu vou mostrar ela funcionando no Android no iOS não se preocupa aqui dentro agora no meu app.js eu vou deletar tudo que ele vem aqui por padrão usando o snippet da Rocket City aqui eu vou criar um componente funcional ele tá ele tá rodando o emulador então fica bem lento aqui nesse primeiro processo tá aqui meu snippet vou importar minha animação aqui dentro então eu vou simplesmente import vou chamar de Rocket from e aqui eu passo o nosso json rocket.json que tá na mesma pasta e eu vou importar também o lot de dentro de React Native lot beleza? se não me engano é isso aqui o nome do pacote não é lot React Native beleza feito isso agora aqui dentro da nossa view eu vou trocar ela só por uma safe area view pra não acabar ficando atrás lá da status bar nessa safe area view aqui eu vou colocar simplesmente um flex 1 pra ela ocupar a tela toda e aqui eu vou colocar o nosso lot beleza? e aí o lot ele recebe uma propriedade chamada source que é qual que é a animação em si é como se fosse o componente de image do React Native beleza? aqui eu posso passar também um autoplay pra assim que a animação for exibida em tela ela já começar a tocar se não tu pode passar um half aqui dentro e setar uma referência do React e tocar isso aqui executar a animação de uma forma manual e eu vou botar também um loop pra ela ficar em loop assim que termina a animação começa de novo e isso fica bem legal e aqui agora eu posso passar também um style definindo alguns tamanhos pra essa animação então aqui eu posso controlar bastante coisa deixa eu ver mais ou menos os styles que eu coloquei da última vez que eu tava testando pra ele ficar bem bacana aqui dentro tá, beleza nesse safe area view aqui eu vou fazer pra todo o conteúdo dele ficar alinhado no centro então eu vou dar tanto um justify content center quanto um align items center e aqui dentro da nossa animação mesmo eu não preciso passar muita estilização a única coisa que eu vou passar nela é um resize mode que assim como o componente de imagem no React Native define como que essa animação vai se redimensionar baseado no container que tem por fora dela então eu vou selecionar aqui contain pra ela pra o tamanho da animação ficar contido por volta do container então se o container tiver por exemplo uma largura de 400 e uma altura de 400 a animação sempre vai ficar dentro disso aqui se tu troca aqui pra cover o que ele vai fazer é que ele vai talvez cortar pedaços da animação pra fazer ela cobrir o container inteiro então a gente tem que sempre cuidar com essas coisas aqui e aqui no estilo eu não preciso passar muita coisa não eu posso passar só uma propriedade chamada autosize esse autosize aqui ele vai redimensionar a animação de forma automática vamos dizer assim baseado nas proporções delas que estão informadas dentro aqui do nosso JSON de animações então olha só esse aqui é o nosso JSON que a gente importou de animações aqui tem todos os passos que essa animação precisa percorrer dentro da nossa aplicação isso aqui é muito legal porque é uma loucura mas tudo isso aqui é exportado pelo After Effects de forma automática então eu vou salvar isso aqui agora vamos ver se o nosso simulador já está rodando ah tá eu estava rodando outro projeto React Native então deixa eu parar de executar ele aqui ele já fez a instalação só falta eu rodar React Native Start ou Yarn Start vai funcionar da mesma forma vamos aguardar um pouquinho aquele inicial Metro Bundler ah lembrando que o lote uma coisa que eu esqueci de falar ele tem por padrão no Expo então se você for utilizar a Expo para desenvolver o seu projeto em React Native o lote já está integrado lá dentro de forma automática então aqui dentro de API Reference você procura por lote ele já vem aqui ele já vem instalado no Expo você só instala essa lib aqui e sai utilizando da mesma forma que eu te mostrei aqui nesse vídeo então eu só estou mostrando aqui pelo React Native CLI porque pelo menos mostra o passo de instalação no Expo é muito simples vou dar um reload aqui agora ele vai começar a carregar o nosso bundle isso aqui não deve demorar muito ele deu um errinho aqui deixa eu ver provavelmente deve ter sido algum cache cannot find libraries component button deixa eu dar um React Native Start reset cache para ele resetar o cache do Metro Bundler provavelmente ele deve estar com algum cache da aplicação que eu estava executando anteriormente show tinha dado um errinho aqui basicamente alguma falha de instalação ali do Yarn mas eu só deletei a pasta no Modules rodei Yarn de novo rodei o React Native Start e já está rodando e está ali o meu urso surfando aí no meio da tela com a animação totalmente nativa isso aqui é muito massa e agora eu vou rodar o mesmo projeto no Android e a animação tem que funcionar da mesma forma sem eu precisar fazer qualquer tipo de alteração então o que eu vou fazer eu vou abrir meu emulador do Android aqui então bora lá estou abrindo aqui o RN ele vai estar executando já a animação que eu estava rodando no outro projeto para testar essa lib deixa eu fechar aqui e eu vou rodar o projeto agora dentro do Android vamos lá React Native aqui está rodando o emulador deixa eu abrir uma nova aba aqui no VS Code mesmo para fazer isso aqui vamos lá React Native Run Android e agora ele vai executar esse mesmo código dentro do meu emulador Android e tudo vai ter que funcionar da mesma forma vamos aguardar um pouquinho aqui show agora ele já está iniciando a nossa aplicação agora dá só o Metro Bundler terminar de processar o nosso Bundle para mostrar dentro do projeto mas eu estou confiante que vai dar tudo certo e a gente vai ter a nossa animação nativa rodando via After Effects dentro do aplicativo iOS e Android da mesma forma sem precisar mudar qualquer tipo de código graças ao poder do lote beleza? vamos aguardar aqui já está em 30% aqui show de bola agora está aqui a nossa animação rodando tanto no Android quanto no iOS de forma totalmente nativa e está bem performático dá para ver que a animação está bem lisinha isso aqui ficou sensacional isso aqui basicamente não tem fronteiras a gente pode utilizar essa parte de animações do After Effects para muita coisa uma coisa por exemplo que eu acho muito legal e que eu vejo muito aplicativo fazendo é quando você tem um formulário e daí tem um botão de submit o botão para confirmar por exemplo quando você clica confirmar você pode unir as APIs de animações a API de animação do React Native com por exemplo uma animação feita pelo After Effects para fazer o seguinte está lá o botão grande desse tamanho você diminui o botão para ficar mais ou menos num tamanho quadrado aí você converte ele num círculo dá aquele chequezinho e explode muita gente faz isso clica no botão ele diminui dá um chequezinho e dá uma explosão para falar que deu tudo certo então isso com certeza é uma combinação da API do React Native que você utiliza para reduzir o tamanho do botão fazer ele ter uma borda arredondada e o lote por exemplo uma animação After Effects para fazer esse efeito de explosão do botão crescendo e tudo mais isso aí fica bem legal então a gente pode utilizar essas APIs em conjunto beleza? se você tem interesse em também que eu faça um vídeo aqui explicando a API de animações do React Native como a gente utiliza quais packages que eu estou utilizando para fazer animações para lidar com gestos do usuário e tudo mais deixa um comentário aí embaixo se você gostou desse vídeo também deixa um comentário aí embaixo eu gostaria muito de ver você fazendo esse exemplo e botando aqui embaixo nos comentários um link para uma foto mostrando a animação que você criou utilizando o lote dá uma olhada naquela library do lote ou se você sabe mexer no After Effects cria uma animação manda para a gente quem sabe aí fazer uma animação até com a logo da Rocket City alguma coisa seria muito bacana ver isso eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo não esquece de deixar um comentário aí embaixo um curtir e até a próxima e até a próxima e até a próxima